Não, nenhum. Por quê? Ninguém teria problema. Não tem problema nenhum, não. Valorizado, contrato renovado, tranquilo para a Série B? Olha, tô tranquilo, tô feliz aqui. Tô com o contrato renovado, já fazia um tempo que o contrato tem sido renovado. Só divulgaram agora, né? Mas até 2015, tá renovado. Muito mais valorizado pelo desempenho dentro de campo, a confiança do técnico Zé Theodore e sobre os olhares do técnico da Sub-20, Ney Franco, né? Olha, na questão da Sub-20, eu sou tranquilo. Isso já vinha falando há muito tempo, que seleção é consequência. Eu só penso no Santa Cruz, se eu for convocado, sim, aí eu vou pensar na seleção. Mas no momento, só o Santa Cruz na Série D. E depois dos elogios de Ney Franco, a confiança, a moral para a Série D aumenta? Olha, acho que não, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho meus pés no chão. Confiança eu já tinha, mas agora com esse elogio eu continuo na mesma humildade. Vou continuar trabalhando aí, se vir ou não a convocação, eu vou estar feliz. E o que é preciso, Renato, para o Santa Cruz sair do Calvário, da Série D? Olha, é preciso mais vontade. A Série D é um campeonato muito mais difícil do que o Pernambucano. Todos querem chegar. Vai ser superação, vai ser muito mais união do nosso grupo e isso vai prevalecer bastante. O que é que você acha da Neymar, Pato, Renatinho e Robinho na seleção? Isso aí é futuramente, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.